É você. Felicidade com certeza. Lá nesse lugar o amanhecer é lindo. Flores festejando mais um dia que vem vindo. Onde a gente pode se deitar no campo. Se amar na relva escutando o canto dos pássaros. Aproveitar a tarde sem pensar na vida. Andar despreocupado sem saber a hora de voltar. Bronzear o corpo todo sem censura. Gozar a liberdade de uma vida sem frescura. Por que você vem comigo? Eu vou. É que isso existe lá. No horizonte esperando por nós dois. Por que você vem comigo? É que isso tem valor. Pois só vale o paraíso com amor. Além do horizonte existe um lugar. Bonito e tranquilo pra gente se amar. Bonito e tranquilo. Porque você vem comigo Tudo isso existe lá No horizonte esperando por nós dois Porque você vem comigo, eu vou Tudo isso tem valor, só vale o paraíso com amor Além do horizonte existe um lugar Bonito e tranquilo pra gente se amar Lá, 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 Ah, que lindo Vamos lá Onde eu possa encontrar a natureza Alegria e felicidade com certeza Lá nesse lugar o amanhecer é lindo Flores festejando mais um dia que vem vindo Onde a gente pode se deitar no campo Se amar na relva escutando o canto dos pássaros Aproveitar a tarde sem pensar na vida Andar despreocupado sem saber a hora de voltar Bronzear o corpo todo sem censura Gozar a liberdade de uma vida sem frescura Porque você vem comigo Eu vou É que isso existe lá No horizonte esperando por nós dois Porque você vem comigo É que isso tem valor Pois só vale o paraíso com amor Além do horizonte existe um lugar Bonito e tranquilo pra gente se amar Um, 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 um Por que você vem comigo? Tudo isso existe lá No horizonte esperando por nós dois Porque você vem comigo, eu vou Tudo isso tem valor, tem valor Só vale o paraíso com amor Além do horizonte existe um lugar Bonito e tranquilo pra gente se amar Lá, 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 Obrigado.